Canal Apenas Um Mensagem de Encorajamento Vai ficar tudo bem A vida A vida nos prega surpresas inesperadas Algumas vezes elas são boas e as outras nem sempre Mas nós não podemos nos deixar abater Na verdade não podemos nos desesperar Não nos ajuda remoer o problema E também não nos ajuda a reclamar E bradar aos céus revoltados Temos consciência do quão mal algo pode ser em nossa vida E do peso que isso pode representar para nós Mas se nos deixamos cair Tudo isso se torna ainda mais complicado Você é uma mulher guerreira, forte E sei que vai enfrentar este momento com coragem e muito otimismo Você sabe que tem o apoio dos seus amigos E de familiares Sabe que será acolhida quando precisar de um colo E quando se sentir fraca Encontrará na nossa fé E amor a coragem para seguir em frente Não desista nunca minha amiga Nós, todos nós te amamos E vamos atravessar esta batalha com você Acredite Vai ficar tudo bem Tudo bem com você E até a próxima Tchau Amém.